Vai, joga! Faz aí o negócio pra mim subir. Calma aí. Felipe, eu fiz aí, Mike. Eu vou pro lado aí, não. Vou jogar peixe aí. Isso aí, pessoal. Ele vai jogar uma bola de fogo. Derrubou, mãe. Caiu no chão. Tô na ilha, tô na ilha. Vem, vem, vem. Vai, eu já morri. Vamos destruir a cama deles. Ai, faltou um bloco. Ai, faltou um bloco. Calma aí. Tô chegando aí. Vem, vem, vem. Põe aí. Vai, vai, que nós vai invadir. Sério aí. Eu vou tacar uma bola de fogo, cara. Sai daí, pessoal. Vai, vai, sai daí, sai daí. Oi, vem, 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 vem. Vai, que tu vai ser uma coisa aí. Matas os caras, matas os caras que eu cuido aqui. Matei. Isso, boa. Matei um. Eu tô morrendo. Eu vou morrer. Matou dois. Matei dois. Eu tô indo. Eu matou tudo no mundo. Eu matei um. Olha lá. Onde estão eles? Eles viram você, eu acho. Vira o nada. Tô aqui. Dentro da ilha deles. Tô lutando com eles. Vem no verde. Vem no verde. Vem no verde. Eu matei um. Tô matando. Vai no forno. Vai no forno. Eu tô indo verde. Eu tô sempre... Tem cara nem de vermelho. Vem, vem, vem. Ele sabe o gado. Ele não sabe jogar. Eu morri. Ah, mano. Céu. Travou. Sabia. Travou, cara. Essa merda. Matei. Eu bati umas duas vezes nele, cara. Nada. Eu ganhei. Tenta segurar eles aí. Mas a proteção tá forte. A proteção tá forte. Eles não vão conseguir destruir rápido. Meu peixinho já foi. Tá ajudando você, Felipe. Só caga na minha cabeça. Ah, rei do PVP. Eu... Eu vou... Eu vou... Eu vou matar aqui. Matamos. Vermelho, é atrás de você. Eu vi. Ele me jogou aqui pro meio. Tem. Matei, matei. Tô. Aqui é o rei do PVP. Eu vou matar o cara que tava fazendo abrir o diamante. Fada de ferro. Tá no morro. Eu tô mal. Cadê aqui? Matamos, matamos. Eu e os meus peixinhos. Nem vê isso. Alguém quer coisa de diamante? Alguém quer... Aí, pessoal. Ele tá destruindo a sua cama, cara. Tô aqui, tô aqui. Tem um minuto. Tem um minuto. Tem um minuto. Eu tô vermelho por trás. Por trás de você. Ai. Alguém viu alguma coisa? Eu não vi nada. Matei ele. Eu tô aqui, matei. É o malé. Vamos destruir o malé. Compra trap de novo. Compra trap. Eu tô sem trap. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Vou matar isso, Ami. Matei, matei. Matei. Tô. Coloquei aí. Matei, matei. Pô, Mike. Deixa ele. Passa pela bolinha aqui, cara. Passa por aqui. Pô, Mike. Tá que deu pro logo, né? Tô invisível. Mike, tá por? Tô no telhado. Pô, Mike. Pula logo, hein. Cadê? Tá aí? Cadei! Já? Cadei, cadei. Acabei de chegar. Ô, eu fiz... Eu fiz 15 mil, Mike. Tem 21. Tá longe ainda. A bola de canhão não é tão boa assim. Ela chega um pouco mais perto. Aqui tem outro que vindo. Aqui eu vou com a celuca. Eu não tô vendo nada. Ah, cara, meu golem vindo aí. Ô, carinha, vai cair aqui, ó. Vai cair aqui. Aqui eu tô ajudando aqui. Puxa, tem um monte, cara. Passou, o verde passou. Ah, tá, pronto. Tava tudo misturado as cores agora. É, tava vermelho. Então, tá vindo vermelho, azul. Tem um azul aqui. Olha lá, matei também. Vou pegar os diamantes dele. Ah lá, tem um outro aqui. Aí tem outro vindo aqui. Me salva. Acho que eu matei. O azul tá vindo, o Mike cuida dele. Eu vou fazer o upgrade. Mikael? Esse Mikael tá vindo. Cadê comigo? Na ilha, na ilha, na ilha. Judei, judei. Tem um cara aqui? Ui, cara. Chegando com bola de fogo e tudo. Cadê ele? Falei que tava com bola de fogo e tudo. Eu dei uma rebatida agora. Eu também rebati. Do outro lado, do outro lado. Foi melhor que... Cuidado, TNT. Nossa, você morreu. Tem outro, gente. Outro verde. Cadê ele? Não deixa ele viver, não. Matei, matei, matei. Não é bom. Aí, calma aí. Censa, licença. Eu vou fazer uma camada boa agora. Pra subir pra cima. Ó o Luquinha pegando fogo aí. Nossa, sai daí. Eu ponho uma madeira aí. Põe aqui, Mike. Aí tem um cara aqui. Matei, matei. Sai, sai. Deixa eu pôr uma madeira aqui. Ele tá rodando. Aí, cobre com essa pedra aí, Lucas. Sai, sai, sai daí que eu fico tanto. Tem um cara vim por cima, pessoal. Mata ele. Compra lá. Tem um monte de ferro lá. Compra a bola de fogo. Eu tenho, eu tenho. Cadê? Deixa comigo. Tchau, palhaço. Pegou fogo. Você jogou no pezinho e dei certinho. Aí, tem uma pessoa aí. Como não? Como não? Os caras aí em cima aí. Ele nem tá com a TNT. Derrubei. Então, mas tem que dizer. Essa ponte tá muito perto. Vai, traga a bola de fogo lá. Tá com a bola de fogo lá. Tem um azul, Mike. Tem um azul na sua ilha. Mike, tem um azul na sua ilha. Aí, atrás, atrás, atrás. Vai, espada, Mike. Não é espada. Vai na espada. Vai na espada. Mata ele. Isso, Mike. Isso. Vai aí. Mais uma. Mais uma. Vai, Mike. Espadada. Tô indo, então. Tô atrás de você. Ah, não. Tô atrás de você. Vai, vai. Vai, que eu deixei com pouca vida. Vai. Vou pegar todas as kills aqui, hein, galera. Roubei uma. Roubei duas. Roubei três. Ó, o Juninho roubou minha filha. Matei. Nossa. Meu combo giratório é o melhor. Vamos, pessoal. Vem. Vem comigo. Combo giratório. Não tem um bivídeo. Não tem um bivídeo. Você só tem outro nome? É isso aí? Só tem outro nome. Só tem outro nome. Eu não sei. Não tem um bivídeo. Vai, vai, vai. Taca os caras. Que mente do meu combo giratório. Nos amarelo. Vai, invade aí. Quebrou, 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 quebrou. Só ganhar agora. O cara tá metendo cor em mim. Ai, eu matei. Olha, olha aí. Olha aí, ó. 11, que ouvido. Eu tinha feito nota. É, combo giratório. 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 Tchau.